O homem trabalha ao lado do rio, com as suas mãos, e no fim do dia já está conversado, lá volta-se olhando. E assim ficou, demais se morro, e nada de um pouco. Tu, conheces uma cara bonita, tu é voz bonita, assim falou comigo. Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa, porque eu quero pensar. Já corri, mundo, mas encontro-te igual, porque eu quero picada. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres, eu estou de criar a terra. E a saudade e a esperança de um guia, voltar-te a portuguesa. Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa, porque eu quero pensar. Já corri, mundo, mas encontro-te igual, porque eu quero picada. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres, eu estou de criar a terra. E a saudade e a esperança de um guia, voltar-te a portuguesa. Essa é a nossa equipe. Olá, senhora, alô! Eu sei que as vezes estão aqui, com isso aqui. Por isso, sempre a subir. O homem trabalha, do lado rio, com as suas manantes. O fim do guia, já está pensado, lá volta a solidão. E assim ficou, o pai se morro, e nada mudou o outro. Conhece a tua cara bonita, tu é vós, que vira assim para o outro. Viva! Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa, porque eu quero pensar. Já corri, mundo, mas encontro-te igual, porque eu quero picada. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres, eu estou de criar. E a saudade, espécie de um guia, voltar para Portugal. Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa, porque eu quero pensar. Já corri, mundo, mas encontro-te igual, porque eu quero picada. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres, eu estou de criar a andar. E a saudade, espécie de um guia, voltar para Portugal. E essa mãozinha linda! Obrigado! Obrigado!